Queridos amigos e irmãos, celebramos o terceiro domingo do Advento e a liturgia deste domingo nos propõe a passagem do Evangelho de Mateus capítulo 11 versículos de 2 a 11. É João Batista preso na cadeia que envia dois dos seus discípulos até Jesus perguntando Nós precisamos entrar em oração, nos recolher imaginando a prisão onde João espera a resposta. E nós todos devemos questionar as nossas expectativas e as nossas pretensões a respeito de Jesus. Também João não tinha a certeza que era Jesus o Messias, por isso mandou perguntar. Às vezes também nós precisamos parar e rever as nossas expectativas. Há alguns pontos deste Evangelho sobre os quais nós precisamos refletir. Primeiro a situação em que João se encontra, ele está preso, depois de ter lutado tanto para preparar o caminho do Senhor, está preso e não tem certeza que Jesus seja o Messias. Por isso faz aquela pergunta, és tu ou devemos esperar outro? E a resposta de Jesus é ir de contar o que estás ouvindo e vendo. Felizes de quem não se escandaliza a meu respeito. Na segunda parte deste Evangelho, Jesus pergunta aos presentes, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um homem vestido com roupas finas? Um profeta? Eu vos digo mais do que um profeta. O maior entre os nascidos de mulher. Mesmo assim, afirma Jesus, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Voltemos para a pergunta de João Batista, és tu? Esta é a pergunta fundamental do homem para reconhecer o seu Senhor. Jesus responde mostrando as suas obras, como se lhe dissesse, eu sou aquele que tu estás vendo a partir daquilo que eu faço. A salvação é acolher o Senhor que vem, assim como ele se revela, não como nós gostaríamos que fosse, porque nós bem sabemos que as expectativas a respeito de Messias eram outras, esperavam um Messias forte, que usava o chicote, e agora Jesus em vez se manifesta com gestos de amor, de proximidade aos últimos, aos pequeninos. Muitos esperavam o Senhor, e ainda muito hoje esperam o Senhor. Mas não nos apercebemos às vezes que Ele já está presente. Não o reconhecemos, e acabamos sempre esperando um outro. Nós devemos, ao invés, reconhecê-lo, enquanto cuida das necessidades dos homens. E eu o vejo somente se eu também faço a mesma coisa que Ele fez. E aqui vêm umas perguntas. Quando? E onde eu não reconheço o Senhor, e às vezes me escandalizo dEle? E por que o batista é o maior entre os homens? E por que o menor dos cristãos é maior do que Ele? Qual é a violência necessária para vencer o meu egoísmo e viver como filho de Deus e irmão de todos? Estávamos no terceiro domingo de Advento. E a liturgia, além desta passagem do Evangelho que comentamos, nos propõe também um trecho da Carta de Santiago, que inicia com esta exortação. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Parece-me muito importante, nos dias de hoje, ressaltar o valor da constância e da paciência. Virtudes que pertenciam à bagagem moral dos nossos pais, mas que hoje são menos populares. No mundo que exalta bastante a mudança e a capacidade de se adaptar às situações sempre novas e diversas. Sem de nada privar estes aspectos, que são também qualidades do ser humano, o Advento nos chama a incrementar aquela tenacidade interior, aquela resistência do ânimo, que nos permite não desesperar na expectativa de um bem que demora para chegar, mas a esperá-lo. Aliás, a preparar a sua vinda com confiança, trabalhando. Vede como o lavrador, escreve Santiago, aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva e assim recolher os frutos? Tende também vós paciência e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. A comparação com o agricultor é muito expressiva. Quem semeou no campo tem diante de si alguns meses de espera paciente e constante, mas sabe que a semente, entretanto, realiza o seu percurso graças à chuva do outono e da primavera. O agricultor não é fatalista, mas é modelo de uma mentalidade que une de modo equilibrado a fé e a razão, porque, por um lado, conhece as leis da natureza e realiza bem o seu trabalho, e, por outro, confia na providência, porque algumas coisas fundamentais não estão nas suas mãos, mas nas mãos de Deus. A paciência e a constância são precisamente sínteses entre o compromisso humano e a confiança em Deus. Animai os vossos corações, diz a Escritura. E como é que podemos fazer isso? Como podemos tornar mais fortes os nossos corações, já em si bastante frágeis, e tornados ainda mais instáveis por causa da cultura na qual nós estamos imersos? A ajuda não falta. É a palavra de Deus. De fato, enquanto tudo é passageiro e mutável, a palavra do Senhor não é passageira. Se as vicissitudes da vida nos fazem sentir desorientados e todas as incertezas parecem abaladas, nós temos uma bússola para encontrar a orientação, temos uma âncora para não ir à deriva. E aqui o modelo que nos é oferecido é o dos profetas, ou seja, daquelas pessoas que Deus chamou para que falem em seu nome. O profeta encontra a sua alegria e a sua força na palavra do Senhor e enquanto os homens procuram com frequência a felicidade por caminhos que se revelam errados, ele anuncia a verdadeira esperança. Aquela esperança que não desilude porque está fundada na fidelidade de Deus. Cada cristão, em virtude do batismo, recebeu a dignidade profética. Que possamos cada um de nós redescobrir isso e alimentar com uma escuta assídua constante da palavra de Deus. Oremos, irmãos, invocando esta graça do Senhor. Nós te damos graças por João Batista, por quem preparaste o caminho para o teu filho e manifestaste o cumprimento das Escrituras. Nós te suplicamos por aqueles cuja vista está tapada, os passos incertos, a vida envenenada, novos leprosos presentes nos nossos caminhos. Que o teu Espírito nos inspire as palavras e os gestos capazes de ajudar a todos a se abrirem a tua presença. Faltam poucos dias antes do Natal e é importante nós procurar alinhar nosso olhar de fé e redescobrir o Senhor bem presente em nós em cada ação, em todos os lugares em que tantas vezes nós não esperávamos encontrá-lo. vivamos com o Senhor em atitude de alegria e de esperança. Eu gostaria aqui de pedir aos pais, em cada família, de reunir os seus filhos e começar a arrumar o presépio. Neste tempo em que as lojas mostram mil coisas, mas se esquecem do essencial do menino Jesus de Maria de José, é bom que em cada lar haja um pequeno presépio e todos juntos possam se reunir em volta dele e rezar com esta oração. Deus nosso Pai, Tu que tanto amaste os homens, que nos enviaste o Teu único Filho Jesus, nascido da Virgem Maria, para nos salvar e reconduzir a Ti, Te pedimos que com a Tua bênção, estas imagens de Jesus, de Maria José, que está para vir até nós, sejam nas nossas casas sinal da Tua presença e do Teu amor. Pai bom, concede a Tua bênção também a nós, aos nossos pais, às nossas famílias, aos nossos amigos. Abre o nosso coração para que seibamos receber Jesus na alegria, fazer sempre o que Ele pede e vê-Lo em todos os que precisam do nosso amor. Isto te pedimos em nome de Jesus, Teu amado Filho, que vem para dar ao mundo a paz. Ele vem e reina nos séculos dos séculos. Amém. E que a Sua bênção permaneça com todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.